Virante em bola na rapiola Seus olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina amassar Sua boca perfeita pra chavegar Então, rapi, tá Porque eu já vi sua situação Suas panela no fogão Suas chinelas sem cordão Suas telas, seu colchão Sua cefela, codridão Seu caderno sem missão Sua rapeira nos busão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga com seus irmãos Sua comemoração, vi Seu curte bonitão Seu futebol de salão Sua gala pela fusão Sua mãe, sua permissão E chorei com a sua primeira detenção Vai na bunda, vai correr Vai virar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar É sexta-feira Não proteger a que exista Rezadeira, vai rezar 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 Mas essas grade não te prende Né, neguinho? É Volta pra nós Deixa os problemas de lado Encontra uma moto veloz Mas pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dia E foi assim Foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Vi seus manos Eu vi o disfarce Vi seu plano E vi você atirando Eu vi correndo Eu vi trocando Se escondendo Se assustando Eu vi a elite E vi orando E vi Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro Eu vi seu medo Por dentro Te dominando E vi meia dúzia Te vejo que buscando Vagabundo vai correr Vai correr Vai brincar Vai brincar